Quem está procurando emprego pela primeira vez ou uma recolocação no mercado de trabalho? Pois é, o Cine tem à disposição mais de 3 mil vagas em todo o estado. E a maioria não exige experiência. Todo mundo tem emprego aqui? Sim. Todo mundo trouxe carteira de trabalho? A procura é grande e a primeira exigência para buscar uma vaga nas agências FGTA, Cine de todo o estado é ter a carteira de trabalho. Depois que perdeu o último emprego de pedreiro, Alexandro chegou a ficar um ano sem uma nova assinatura no documento. Trabalhou por 3 meses fora da profissão em uma padaria, mas não deu certo. Agora continua buscando qualquer área, já que na construção civil está difícil. A gente vai procurar, tem uma vaga e vem sem, procurando aquela vaga. E dando certo esse emprego igual, tu vai ficar procurando alguma coisa dentro da tua área? Sim, sim, sim. Procurar o que é a minha área mesmo. Oportunidades existem. Hoje as agências do Cine no Rio Grande do Sul tem mais de 3.300 vagas abertas, sendo quase 500 só em Porto Alegre. Mauro está recebendo seguro desemprego, mas resolveu olhar os cartazes na porta para ver se alguma vaga interessa. Mas eu estou vendo a questão da remuneração mesmo. Até porque hoje em dia eles não valorizam a mão de obra qualificada, eles querem a mão de obra barata, né? Neste momento difícil, é importante procurar emprego mesmo antes de terminar o seguro. A maior parte das vagas ofertadas oferece até dois salários mínimos. Impostos como alimentador de linha de produção, faxineiro, atendente de lojas e mercados. Mais de 80% nem exige experiência. E como várias empresas são parceiras, é preciso monitorar sempre porque as ofertas mudam. Mesmo estando no seguro desemprego, não aguarde para o último momento para buscar uma vaga de trabalho. Tenha esses quatro, cinco meses à sua disposição para fazer uma triagem dos trabalhos que tenha à disposição, para buscar justamente aquela vaga que melhor se enquadra para se inserir o quanto antes no mercado de trabalho. E que bom se essa vaga apareça já no segundo mês e que você tenha que fazer a interrupção. Que sorte é do trabalhador que tem essa possibilidade.